Deus tá no céu Oxi Uma moto no buraco Uma moto no buraco? Tu já viu que dor deixa Uma dor deixa Uma dor deixa Tu já viu uma moto no buraco É isso? Cadava? Bom dia Se inscreva no canal Ate o silêncio e deixe aqui uma moto no buraco Boa, 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 boa E vem mais chuva ali Oi cara O que? De chato? Tem alguém madera Não vai pra porta da velha não, se não De chato, eu não escutei não Caiu uma moto dentro do buraco ali Agora? Foi Tá lá? É, tá lá Agora o dono não tá lá O dono não tá lá Numa moto dentro do buraco Cada uma Ô mamãe É bem né É bem né É bem né É bom você ali no meio da rua não Presta não Ninguém não sabe Ninguém não sabe Ninguém não sabe Do cabal Tava bebo Eu não sei Eu não vi Eu não vi o dono não Essa vez Cara Pressepada Ou seja A gente botou pro buraco Pressepada Eu não sei Eu não vi não Eu não sei Não Ele reparou ali Cada uma Então Mais Mãe Ele El O